Eu vou começar por você buscando entender um pouco, primeiro lugar, quem que é Nancy Pelosi? Se puder traçar um perfil, acho que ajuda a gente a trazer esse debate à tona. E segundo, o Biden vai tentar nessa história dizer que não é com ele, mas a Nancy Pelosi é do partido dele, né? Tem algo do Biden por trás dessa viagem da presidente da Câmara dos Deputados? Tem eleições também nos Estados Unidos, não é verdade, Paulo? Pois é, como eu disse, faz parte das tentativas do governo Biden de tentar transmitir força, que é uma dificuldade grande do governo. Nancy Pelosi, ela é a speaker da casa. Isso aqui nos Estados Unidos é um equivalente à presidente da Câmara. E como é que funciona aqui? Você tem a Câmara dos Deputados, a casa dos representantes. Quem tem mais representantes, que hoje é o partido do presidente Biden, elege quem vai ser o speaker. O speaker é quem fala pela casa. Funciona muito parecido com o presidente da Câmara no Brasil. Então ela é do partido do presidente e é, digamos assim, a grande líder do partido democrata, além do presidente Joe Biden. Ela está indo para lá, claro, sem dúvida nenhuma, de forma alinhada com o presidente e com uma tentativa, sim, de demonstração de força. Por que isso é um problema? Porque há bastante tempo, desde a década de 70, os Estados Unidos tratam, assim como boa parte do mundo, a política de que só existe uma China. Só existe uma China, que é a República Popular da China, que é isso que nós chamamos de China. Mas, do ponto de vista prático, você tem Taiwan como um país independente e China como um país independente. Mas não do ponto de vista do direito internacional. Taiwan se diz dono do território da China e a China se diz dona do território de Taiwan. Isso aconteceu porque, depois da Revolução, depois da Guerra Civil Chinesa, as forças nacionalistas apoiadas pelos Estados Unidos do Chiang Kai-shek fugiram para a Ilha de Formosa, a Ilha que nós chamamos de Taiwan, né? A Ilha de Taiwan fugiram para lá e ficaram dizendo, olha, um dia a gente vai voltar e recuperar o nosso território da China que foi tomado. E os chineses do Mao Zedong, do Partido Comunista, disseram, olha, um dia a gente vai recuperar Taiwan. Nunca recuperaram porque os Estados Unidos, esses que o Google acha que não garantem a paz mundial, protegeram a Ilha de Taiwan, assinaram um acordo de proteção e disseram, não, em Taiwan você nunca vai entrar. Em Taiwan nós sempre vamos proteger Taiwan. E isso, no final das contas, mostra um pouco do que eu estava dizendo ali agora há pouco. Quando os Estados Unidos... Agora, essa ideia de que todas as guerras serão nucleares, isso é uma bobagem, né? Isso é uma coisa de quem não entende muito de estratégia militar. Eu acho que o Putin tem deixado isso muito claro. Não, é uma... Qual foi o erro da Nancy Pelosi nessa história? A política está correta. Os Estados Unidos têm enfrentado a China de diversas formas. Isso começou na administração Trump. E bom que a administração Biden finalmente esteja tomando alguma medida contra a China. Isso inclui os exercícios de navegação que têm acontecido de forma recorrente no Mar do Sul da China. A Paulinha acabou de mencionar um. Já vem acontecendo com frequência, em quase todos os momentos, os Estados Unidos passam o porta-avião ali pelo que se chama de Mar do Sul da China. Mas é importante que o espectador saiba que esse é o nome, mas são águas internacionais que a China diz que são delas. E, enfim, construiu ilhas artificiais ali dentro para dizer que é dela. Enfim, tem toda uma discussão a esse respeito. A visita da Nancy Pelosi é acertada. Qual foi o problema? O problema, e realmente essa administração é muito ruim do ponto de vista de diplomacia, é que a Nancy Pelosi anunciou que ia para a China. Em vez dela fazer o que ela deveria ter feito, ido à China e depois ter tirado a foto dela lá, feito uma declaração e depois ter ido embora. Agora ela fica na seguinte situação. A China deu um ultimato para os Estados Unidos. Falou, ó, chama de red line, né? Se você cruzar essa linha vermelha aqui, haverá consequências. Ninguém sabe quais são as consequências. E os Estados Unidos simplesmente agora têm que cruzar a linha, porque senão ficam como fracos. Senão a China fica como o país que dita as regras do mundo. Então, os Estados Unidos vão acabar tendo que ir, e a China terá que tomar alguma medida. Embora a China seja... O governo chinês sempre seja muito cheio de ameaças não cumpridas. Isso é muito comum na retórica deles. Mas eles vão ter que fazer alguma coisa. Nem que sejam exercícios militares. Eles têm violado o espaço aéreo, o espaço de defesa aéreo, para ser mais preciso. Taiwanês, há bastante tempo. Desde que o Biden assumiu, a China tem violado o espaço de defesa aéreo de Taiwan com frequência, sem nenhuma consequência. Muito mais como uma demonstração de força do que qualquer outra coisa. Isso se acentuou muito depois, tanto do fracasso americano no Afeganistão, quanto da invasão russa à Ucrânia. Então, são sinais daquilo que eu estava explicando agora há pouco. Existe a necessidade para a manutenção da paz no mundo. Só uma coisa é necessária. Que os Estados Unidos continuem sendo o país mais forte e que transmitam essa força para o mundo. Algo que não vem acontecendo nesse momento.